O desembarque será feito pelo lado direito. Tempo máximo e permanência um minuto. Senhores passadeiros, por favor conferir se estão assistindo todos os seus perfeitos. Vamos ter tempo para o desembarque. Amebe. Atexá. 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 Eita-Pima, os exemplares de chaveiro do lado direito, e o máximo da imponência e do futuro. Senhores passadeiros, é um lugar do que o destino de resistência, e o direito, e a plataforma desta parada. Eita-Pima, os exemplares de chaveiro do lado direito, e o direito, e o direito, e o direito, e o direito. Eita-Pima, os exemplares de chaveiro do lado direito, e o 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 direito.